Agora vamos falar do jogo entre Cruzeiro e Palmeiras lá no Mineirão. O goleiro Fábio disse o que espera do time paulista. É porque nos favorece a passar para a semifinal, que é um dos objetivos nossos. Pois nós estamos aí desde o princípio da Copa do Brasil, então todo o trabalho que foi feito desde a primeira partida, então é refletido dentro desse jogo decisivo agora contra o Palmeiras. E dentro disso gera uma expectativa muito grande que nós queremos alcançar. Quem passa, Luciana? Nesse jogo Cruzeiro e Palmeiras, o Palmeiras passa. No jogo Nave passa. E no jogo lá no Engenhão, o Botafogo passa. Isso aí.